Não, para com isso. Ela tem que voltar pra casa. Mamãe, mamãe. Mamãe, tia fruto. Tia, eu. Deixa eu dar um carinho. Olha, olha, olha. Para. Mamãe, já vem, tá? Nina, tchau. Para, mamãe. Galera, voltei do Rio de Janeiro. Estou indo levar a Nina pra conhecer. Isso aqui é o que eu tô usando. Ela vai fazer um tratamento aí que faz... Quantos anos você não vai no dentista, Flan? 18. 18 anos que ela não vai no dentista. Mentira, já foi sim. Então, você tá indo no dentista comigo. Eu preciso fazer uma manutenção aqui desse aparelho. E ela vai fazer um tratozinho também no dente dela. Mas para o dia de estética pós-Rio, né? É bom. Um pouquinho de estética para nós. A Aline preenchendo a fichinha aqui. Ela tá perguntando se tem alguma doença. Você colocou sim, né, Aline? Isso era sim, hepatite sim. Doenças hipertar... Hipáticas sim. Dor na ATP. O que é ATP? ATP? Não sabe, né? Antílope trabalha... Ah, ela vai parir aqui. Segura a mão, segura. Olha o medo. É sério, eu tô com medo mesmo. Eu tô nervosa. Já teve paciente assim? Ah, tá cheio de paciente com medo. Tem paciente que choram. Tem, tem paciente que fica tremendo. Você tem os dentes super bons, né? Os bons? É, dentes bons. Olha como Deus não é justo. Ela escova de uma em um mês. E tem de bom. Ela não é foda da escova. Uma carezinha? Tá parecendo aqui. Você quer filmar? Sentiu uma carezinha. Mas cara é fácil tirar, né? É, pequenininha. Isso aí é doce. É a típica paciente. Abençoado por Deus, é tipo isso? É. É a típica que todos querem ser? Porque diz que não pode... Pior que não pode nem ficar falando isso. Depois o pessoal não vai passar fio deitar. Mas ela é raridade, tá? E não passa fio deitar. E tá limpinho, tá saudável. Tá vendo? Olha. Tá vendo só? Ó, a clínica de tirar uma foto nela agora. Vai lá. Faz uma cara de best boy. Tá vendo? Eu sabia? Eu tô com medo de ter cálion. Tem uma só. A gente dá pra fazer até sem anestesia, tá? Começou. Tô todo ferrado. Ficou uma semana que eu venho no dentista. Fico cheio de starter, sabe? Os negócios assim que... Aparece na propaganda que você não deve ter? Eu tenho todas essas porra. É que eu lembro de quando eu tirar os dentes. Essa aqui nem escova o dente que tem nada. As mulheres adoram um take bem na cara, assim. Elas adoram. Assim, ó. Você dá um ângulo bem assim, ó. Com essa luz aqui. Com a luz. Cuspindo, né? Cuspindo. Delicado. Esse é o ângulo que as mulheres mais gostam. Homens aprendam. Namorado. Filma. Você vai tirar foto na namorada? Tira na cara dela. Ela adora. Adora. E aí, de 0 a 10. Qualidade dos dentes. Ah, eu vou te falar. Oito e meio pra nove. Oito e meio pra nove? Olha só. Tá melhor que eu estar. E a minha, minha. Sucesso? O seu tá complicado. Complicado? Mike 5? Perto dela. Perto do dela, ferrou, né? O dela não tá nada inflamado, nada sério, nada... E ela não escova? Não, você tá falando sério ou você tá brincando? Não, eu não tô brincando. Cris, parece um ridículo. É uma vez por dia. Eu já cheguei no nível dela, já. E fiquei ruim. Vocês que escovam e tem cara e tem tudo, dente torto, Deus não foi justo. O do Ale, eu nem vou falar. O do Ale é dente... Ah, é lente. É lente? É. Mas eu fiz... Olha, é... Não é projeto sorriso baixo, não é projeto sorriso Ale. O do Ale já tá bom, o Ale já tá bom. Mas eu vou fazer mais claro no seu. Mais claro que o seu? Mais claro. Dá um sorriso. É fazer, não sei, uma cor, um ou dois mais claros. É? Que continua natural, mas fica legal. É, fica natural. Dá pra fazer. Você tem a pele mais clara que eu, você é mais novo que eu. Você é mais bonita, né? Fazer sucesso. O pessoal da MIT, você acha o quê? Aquele cantorzinho lá que você gosta? Não tem as lentes? Tudo tem. É faldo? Cantor, pessoa de... É que eles não mostram porque eles querem falar. Ah, eu nasci assim. Mas tem, mas tem. Ele sabe, claro. Ele tá puxando o saco. Porque ele atende. Ele atende a galera. Por isso que ele tá puxando o saco. Mas o pessoal não nasce abençoado, não. Eu mostro a realidade. Cara limpa da vida. Isso aqui é um peróxido de hidrogênio. 35%, que é o produto químico que promove o clareamento do dente, né? Ah, em contato com... É, ele entra, penetra nos túbulos dentinários e vai limpando os túbulos. E esse meu laser, ele tem dois feixes de laser terapêutico pra ajudar na sensibilidade. Pra diminuir a sensibilidade também, né? Tá ativando aqui o produto pra clarear os dentes dela. E aí vai clareando. Vai clareando, é. Caramba, ó lá dentro, gente. Parece um... Uns 12 minutos a gente vai fazer. Olha a bochicha dela, quem acha? As veias... Caramba. Parece um alienígena. Parece a pele de um alienígena, ó lá. Uma boa comparação. Olha lá, a pele... Que idiota. A pele de um alien. Um close bem legal que as mulheres adoram. É a pele da Avatar, ó lá. Ai. Olha como ela ficou. Trabalhou o dente, né? Mirou o dente e acertou o rosto aí. Deu uma queimada. Primeiro que o dente respingou na cara. Não, ela fez um peeling. Fiz um peeling. Peeling é o quê? É deixar o rosto marrom. É renovar a pele velha do rosto. Exato. Deixou os dentes mais brancos. Com nota quase 9. Com nota quase 9. A minha tá meio ruim. E aí, Bia? Tranquilo? Pé frio, tá um bom voo. A Bia é o pé frio da viagem. Mas foi bom. Foi um bom voo. Galera, do dia de estética. Cá estou em Goiânia, assim. Vá com o tipo de rápido. Esperar a Bia pegar a mala ali. No desembarque. Enquanto isso, estou aqui olhando o tempo de Goiânia. Tempo parcialmente nublado. Nuvens. Sobrevoando aqui a área de Genoveva. Piloto falando. O aeroporto aqui é firmeza. É grandão. Eu tenho medo de Congonhas. Tem muito prédio, mano. Muita avião. Ô, muita avião. Tem muito prédio e muita casa. Aí, tipo, você passa pertinho. Parece que vai bater no prédio. Vai, Bia. Pega a mala logo, Bia. Vambora, Bia. Vai, Bia. Pega a mala logo, Bia. I'm screaming out, fuck that. I'ma do just what I want. Looking ahead, no turning back. If I fall, if I die. Know I lived it to the fullest. If I fall, if I die. Know I lived it missing bullets. I'm on the pursuit of happiness. And I know everything that's shining ain't always gonna be gold. I'll be fine once I get in. I'll be good. I'm on the pursuit of happiness. And I know everything that's shining ain't always gonna be gold. Hey, I'll be fine once I get in. I'll be good. Pronto, gente. Estou oficialmente em solo goiano. Estou indo na farmácia. Porque quando... Eu fico com muito medo pra voar. Então pra fazer mochila pré-voo, eu não boto nada. Porque eu tenho medo, eu boto qualquer coisa lá. A minha cabeça bloqueia. Então eu não botei o quê? Não botei shampoo, não botei escova de dente, não botei roupa. Não fiz nem a mala, na verdade. Comprar aqui uma escova, né? Pra cuidar da boca. Galera, isso aqui eu fiquei abismado. Goiânia me recebeu foda. Olha que da hora. Primeira página do maior jornal de Goiânia. Que da hora. Ó, o popular. Boa cara de me come, né? Ó lá. Eu falei essa frase na entrevista que o cara me fez. Aí ele botou aqui em destaque. Filósofo. Christian L. Spector. E é isso. Vamos que vamos. Goiânia, vocês estão me recebendo de uma forma que eu estou ficando arrepiado. Eu tava sem a câmera, mas eu tirei foto, olha. Aqui no meu snap. Aí, pra quem não me segue no snap, segue lá. Figue Chris, tá? Ó, pera aí. Olha como vocês me receberam. Que top. Galera. 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 Ó lá. Jornal. Jornal. Mó cara de me come, sim. Tá? Mó cara de me come mesmo. Né? Tudo bem, ok. Ó lá. Banner grandão, mano. Ó lá. Primeira vez. Aí no restaurante, mais um banner. Galera, ó. Esse é o teatro. Ó, galera. Amanhã e domingo. Tá gigante. Ó lá o banner. Na frente do teatro. Quem não tem ainda, pode adquirir nos meus últimos... Três banners. Em duas quadras que eu tava andando de carro. Tinha uns banners. E aí eu fui tirando foto. E a produtora, Gislene, que eu vou filmar pra vocês ainda. Super gente fino. Tá produzindo aqui a... Esse meu piloto de apresentação, né? Cadê meu quarto? Pera aí que eu tô meio perdido. Ô, louco, Zica. Oxi. Docinho, né? Aguinha. Top, mano. Top, top. Ó, a TVzinha show. Tem a entrada HDMI, tem. Eu adoro ver um hotel quando tem a entrada HDMI, que eu consigo conectar meu computador e ficar o quê? Vendo seriado. Cristian vai pra cidades, vai sair à noite, que o cara fica vendo seriado. O que que eu estava falando? É... A Gislene, que tá produzindo aqui meu show em... Em Goiânia, esse meu piloto de show, né? Como eu falei pra vocês, é um formato que eu ainda tô montando. Um formato que ainda vai se aperfeiçoar, que eu ainda quero ter um diretor, montar com música, com entrada, com, sabe? Tó! Aquele negocinho que você fala, Tó! Não. Então nada mais é do que grandes pilotos que eu tô fazendo, que eu fiz lá em BH, que eu tô fazendo agora aqui em Goiânia. Então são grandes pilotos que eu tô me dedicando muito, que eu tô fazendo de coração pra depois de vários pilotos, com o público, né? Vocês aí de casa, vem esse grande BUM! O espetáculo! Que aí eu vou falar, tô orgulhoso do que eu montei. E eu tô montando junto com vocês que me assistem. Nada mais legal do que você montar uma coisa que você vai, apresenta, sente o calor, sente a recepção e vai montando aquilo junto com a galera, com a recepção da galera. Então, muito obrigado. Estou aqui em Goiânia para muitas altas e aventuras peripécios. E você? Vai no espetáculo? Você tá assistindo o quê? Entre sábado e domingo? Então você ainda pode ir. No de sábado, no de domingo. Se você tá assistindo depois de sábado e domingo, você miou. Aí ferrou. Tá deitado? E dorme. Só aceita. Tá tranquilo. Tá favorável. Tá tranquilo. Tá favorável. Tá tranquilo. Tá favorável. Beijo, gente. A gente se vê amanhã. Valeu. Amanhã é um dia corrido, amanhã vai ser um dia foda. Falou, tchau. Fui.